Bora falar dos lançamentos da Boca Rosa? Comprei tudo e quero testar junto com vocês. Mentira, gente, já testei tudo. Vou falar aqui minha real opinião. Isso aqui é uma resenha, na verdade. Eu já tô usando esses produtos desde que eu recebi. E tenho aqui algumas coisas pra falar pra vocês. De base, gente, eu comprei três cores. De blush eu comprei dois. E também comprei dois pós. Antes mesmo da live começar, durante o dia, no dia 25, eu entrei lá no perfil da própria marca, Boca Rosa Beauty Company, enfim. E olhei a cartela de cores que eles tinham postado e já tinha escolhido as minhas cores. De tudo. Então, eu já fui ali pro site de noite sabendo que eu ia pegar. E assim, muitas pessoas falaram que tava difícil de escolher as cores. E, gente, eu, eu, minha experiência própria, eu não achei que tava difícil. Porque eu já tinha feito todo esse rolê antes. Eu tinha perdido um tempo antes da live. Então, muitas pessoas acabaram tendo que escolher a própria cor durante a live. E na pressa, porque senão ia perder. Então, pegou ali, deu um mega chute. Talvez não tenha acertado. Pra mim, deu certo. Eu compro bastante pela internet. E eu já meio que, sabe, só de bater o olho, eu meio que sei qual que é a minha cor. Como que eu faço pra comparar? Entro no site e falo em D&D, não sei o que. Não, gente. Eu comparo com cores de produtos que eu já tenho em casa e que dão muito certo pra mim. E aí, eu já bato o olho e sei que aquele tom vai dar certo. Pode ser que dê errado? Pode. Porque a cor da tela do celular, do computador, vai modificar. A cor do produto, às vezes, não é aquela cor que você tá vendo ali na foto. Mas é a que mais se aproxima. Nesse caso, sim, pra mim, deu certo, tá? É, outra coisa, gente. Cada base custou R$89. Não achei um preço barato, mas também não achei muito caro. Até eu ter testado. Aí, depois que eu testei, eu falei. Eu achei um pouco caro. E vocês vão entender o porquê. Agora, uma opinião pessoal minha sobre a embalagem. Eu esperava uma embalagem um pouco mais caprichada. Até porque ela fez um marketing muito agressivo. É o rebranding dela. É a sua marca nova. Eu esperava uma coisa mais bonita. Não é chatice minha. A Letícia de Paula, quando fez a nova marca dela, né? Que ela fez a marca dela cinza. Que ela fez vários vídeos. Ela também teve um marketing super foda. E assim, ela entregou uma embalagem muito caprichada. É uma embalagem bonita, com cheirinho e tudo mais. Então, a nossa expectativa em relação ao lançamento foi atendida ali na hora que você recebe a caixa. Porque, gente, em querendo ou não, hoje você receber um produto que você vai ali e dá o seu dinheiro. Você tá confiando no que aquela pessoa tá te falando. Abrir a caixa é uma experiência, faz parte da compra. Então, eu achei que a embalagem deixou um pouco a desejar. Até porque eu vi que os pós não vieram embalados em plástico bolha nem nada. Então, eles poderiam ter vindo quebrados. E outras pessoas receberam eles embalados em plástico bolha. Ou seja, não teve muito critério ali. Só, vamos mandar isso aí que a gente vendeu demais. Não estamos dando conta. Essa foi a sensação que eu tive. Que foi um pouco de despreparo, assim. Fez um marketing louco, mas não deu conta do tanto que vendeu. Acontece, né? Mas gerou uma expectativa. E essa foi a minha opinião sobre isso. Eu quero mostrar aqui pra vocês, na minha pele, os tons que eu comprei. Eu sei que muitas de vocês se baseiam pelos tons. Então, vamos lá. Base em stick. Vamos subir ela até o final. Vem 12 gramas de produto. Vi muitas pessoas falando que a base gasta demais. Eu não cheguei a ver isso, gente. Deixa eu ver. Eu usei ela, sei lá, umas 4 vezes. Vamos ver se ela gastou muito. Vou descer ela até o final. Gastou? Olha isso aqui. Pra 4 usadas. Eu achei que gastou bastante. Opa, dona Maroca chegando. Mostra, Bobo Abe. Olha o que ele trouxe pra nós. Café com bolo. Dá oi. Fiz um origami, tá? Obrigada. Essa daqui é a base que eu não usei. A base 14, ó. Foca. Aqui, ó. Ela tá inteira, tá vendo? Agora, essa daqui é a base que eu usei. 4 vezes. 4 vezes. E em 2 meses daqui acaba. Você usar todos os dias. Isso é uma coisa que eu nem tinha reparado, viu, gente? Eu vi porque as pessoas estavam falando, a Karen Bachini falou e realmente fez sentido. Ó, BR-11 tem um subtom bem neutro. BR-12 tem um subtom oliva. Cada hora que eu passo parece uma cor diferente, mas é isso mesmo. Esse aqui é mais acinzentado. Esse aqui é mais esverdeado. Até se você comparar no rosto, parece que ele tá verde, né? Agora, o BR-14 é um grito laranja. Ele é bem mais alaranjado. Eu vi algumas resenhas de influenciadoras que receberam o press kit. Claramente, a base estava laranja na pele dela. Tipo, esse não é o seu tom. Essa base não ficou boa pra você. E tava lá falando bem. Gente, isso aqui não é um vídeo pra criticar a boca rosa. Isso aqui não é um vídeo pra viralizar ou falar mal. Até porque eu tô 9 anos na internet. Tô sempre fazendo resenha, trazendo testes pra vocês. Então, eu vou ser completamente imparcial. Tipo, tira a pessoa e vamos falar do produto, né? Vou aplicar a BR-11 aqui desse lado, porque ela aqui ficou mais... Mais do meu tom. É assim que eu gosto de usar, tá, gente? Porque eu quero... Quando eu uso uma maquiagem, uma base, eu quero pelo menos um mínimo de cobertura. Porque se for pra não ter cobertura, eu não uso base, né? Então, a gente quer um mínimo de cobertura ali, de deixar a pele mais uniforme e tudo mais. Ela é uma base mais grossa. Isso foi uma das primeiras coisas que eu percebi. E vocês lá no Instagram comentando que eu espalho com o pincel da Mari Maria. Abafa, abafa. Vou espalhar aqui com o pincel, dando batidinhas. Porque esse pincel é muito bom, gente. Ó, ela espalha fácil. No meu rosto espalhou tranquilamente. E esse é o acabamento que ele deixa na pele. Gente, o que vocês acharam aqui? Um acabamento bonito, né? A cobertura é muito leve, uma cobertura translúcida, que eu gosto. Eu gosto disso aqui no dia a dia. Por quê? Depois eu venho com um corretivo de maior cobertura e cubro minha olheira. Porque essa base não rola pra cobrir a olheira. Ela não tem uma cobertura alta. Eu tenho olheira, muita olheira, né? Gente, vamos combinar. E também não rola pra cobrir manchinhas. Vocês vão ver aqui nesse lado aqui. Mas, ó, cobri um pouquinho. A pessoa tá triste. Vou passar aqui do outro lado. Estava comendo bolo, tomando um cafezinho. Que vocês apelidam do quê? De chafé, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Quero fazer um comentário aqui pra vocês o seguinte. Já tem três, quatro dias que eu tô usando essa base. E eu percebi que a minha pele, ela começou a ter umas micro bolinhas. Que não tinham. E isso aqui não é espinha, tá? Aquele efeito de produto que tá aqui no rosto. E que não deu muito bom. Enfim. Meu skincare continua o mesmo. Eu não sei se é a base, se é alguma coisa. Mas aconteceu. O que acontece? Eu achei essa base muito grossa. Por quê? Ela é uma base que tem essa pegada translúcida. Que vai te dar um acabamento mais natural. Com menos cobertura. Ela precisa ser uma base fina. Imagina só. Eu não tenho cobertura. Eu tenho pouca cobertura no rosto. Eu ainda tenho uma base grossa. Que tá ressaltando ali meus poros. E isso é uma coisa que eu percebi. Ela constrói camada? Constrói. Vamos lá, ó. Parar com esse outro pincel aqui. Constrói camada. Mas ela evidencia muito os poros. Olha isso. Eu aceitaria isso de uma base que é uma base pomada. Uma base grossa. Que vai me dar uma mega cobertura. Tipo aquela da Huda Beauty. Aí, ok, né? A gente tem um porquê. Agora, uma base que tem uma cobertura que é pra ser pele. Você não pode evidenciar as minhas texturas de pele. Não pode. No mínimo, é ficar de boinha. E se ainda conseguir dar uma disfarçada? Poxa, melhor ainda, né? Um disfarce óptico. Mas não, gente. É uma base que eu não teria coragem de ficar saindo todos os dias. Não é uma base que me deixou confortável. Você sente que tá com a base no rosto. É uma base que não dura se você não selar. Essa daqui é o teste que eu fiz, ó. Fiquei três horas com a base na pele. E ela não durou nada. Eu fiz o teste sem selar porque eu queria ver como ela ia se comportar. E ela não durou, simplesmente. Então, é uma base que se você não selar, você não vai conseguir usar. Você precisa selar ela com pó. Porque isso é um ponto negativo. As pessoas de pele seca geralmente não selam tanto a pele. Eu, por exemplo, gosto de selar só essa região aqui e deixar o resto do rosto tranquilo. Ou, simplesmente, ela não quer selar e quer uma coisa mais glow, mais viciosa. Então, com essa base, não vai funcionar você usar ela sem selar. A base já tá assentada no meu rosto. Qual é a sensação que ela deixa? É uma sensação mais de que eu tô sentindo o produto. Você passa a mão, você sente que tem algo ali. Não é uma base totalmente sequinha e também não é uma base gosmenta. Mas você sente o produto. Tipo assim, tem algo ali. Entendeu? Justamente por ela ser mais grossa. Tipo, não tem como não sentir. Vamos fazer o teste de transferência? Não, gente. Eu achei que transfiriu pouco, ó. Não transfiriu muito, não. Tá vendo? É pouquinho. A base não tá selada. O que eu falo pra vocês é que é impossível. Tem bases que você não sela e ela não transfere. Mas é super normal a base transferir um pouco. Porque é uma camada de produto que tá ali por cima da sua pele. Vamos fazer mais uma vez? Eu vou fazer aqui, ó. Onde eu passei duas camadas, tá? Que eu concentrei no centro. Transferiu. O que vocês acharam? Que transferiu muito ou pouco? Na minha opinião, isso aqui é médio. Eu vou dar um desconto pra base, porque ela tem essa textura mais... Sente que o negócio tá ali, tem que selar e tal. Então, tá dentro do meu esperado, entendeu? Teste de água. Eu vi um vídeo aí que viralizou de que a base simplesmente derreteu no rosto. Eu já tinha feito esse teste e comigo a base super durou. Mas vamos lá, ó. A base ainda tá aqui. Tá vendo? Não formou bolinhas brancas. Não tá escorrendo branca. Não tá derretendo. A bolinha, ela dá pra abrir a água. Tá vendo? Ó. Transparente. No meu papel, a base não saiu. Então, ela cumpre de que ela é resistente à água. E não é a primeira vez que eu faço esse teste. No primeiro teste que eu acabei descartando o vídeo... Ó. Tô gravando de novo. Ela também ficou, gente, intacta. Ó. Não sai. Ninguém na vida vai ficar tacando água na cara. Esses testes é só pra gente botar a base à prova mesmo, né? Pra ver se ela realmente cumpre o quesito de ser resistente. Porque pode acontecer de você tomar uma chuva e tudo mais. Ou qualquer outra coisa. Tomar, entrar no banho, né? Com o seu boy, ou sua namorada, de repente, maquiada. O que pode acontecer? Como que tá a sua vida morosa? Conta pra mim. Eu achei que ela é resistente e ela não ficou... Sem moral nenhuma, falando com esse negócio aqui em cima. E ela não ficou esburacada. Ó. Não abriu, gente. Tá aqui. Isso aqui é uma imagem 4K. Vocês estão vendo todos os meus defeitos e minhas qualidades. Vocês acharam um acabamento bonito? Vocês acharam que deixou minha pele bonita? Eu não achei. Infelizmente. Não é uma base que me deixa segura pra sair de casa. Sabe? Tipo, ai, olha como a pele dela ficou uniforme, bonita. Eu comprei dois tons. O Vicks, que é esse tom mais alaranjado. Lindo. Ó. Essa é a quantidade de produto que vem aqui. E comprei o tom BH, que infelizmente, coitado, já foi de arrasta pra cima, porque já caiu no chão também, ó. Cheio de pelo já. O que aconteceu? A embalagem tá com um problema de... Sobe, não desce mais. Não desce, não desce. Infelizmente, eu tive que tacar o dedão aqui pra baixar o negócio. Já amassei ele. E o blush custou 60 reais. Gente, 60 reais nisso aqui. Não é um preço acessível. Não é barato. Sabe? 60 reais no blush. Não é barato. Vou passar ele aqui desse lado. Duas bolinhas. Duas bolinhas capenga já, né? Coitada. Espalhar com o pincel. E a gente precisa falar que a boca rosa arrasou nisso aqui. A espalhabilidade desse blush é muito boa. Ele tem muita pigmentação. Ele esfuma como nuvem. Então, não é fácil você ter um blush que é cremoso, né? Ele é um cremoso mais sequinho. Que espalha bem e que fica bonito assim. Que parece que você ficou aqui, ó, horas esfumando. Porque a bordinha dele, gente, fica super esfumada, ó. Tá subindo aqui pro olho, faz um negócio assim. Sério. Se não fosse pela embalagem. E a cor que eu mais gostei. Olha como a pigmentação é bonita. Agora o Vix, que é o tom mais alaranjado. Duas bolinhas aqui. Também é uma cor muito bonita. Muito bonita mesmo. Espalha com o pincel fofinho. Esse aqui já entrega uma pigmentação mais suave. Que eu gosto muito também. Então, a gente tem aqui, ó. Duas propostas muito diferentes. Um blush bem pá. Quero mostrar que eu tô de blush. Daria pra gente ter usado uma bolinha só. Um ponto positivo. Porque aí a gente acaba economizando produto. Apesar de eu achar que veio muito pouco. É um produto que é testado nos olhos. Então, a gente pode usar ele nos olhos. Espalhando com o dedo. Ele é muito bom. Esfuma muito bem. Realmente, nisso aqui, a boca rosa acertou muito. Olha que lindo. Essa vai pra minha necessaire. Esse aqui, gente, também vai, né? É só eu deixar ele assim. Eu só subi ele pra mostrar pra vocês. Infelizmente, coitado. Mas vamos usar. É muito bonito. E os pós compactos. Eu vi muita gente falando muito bem. Mas, gente, eu não sei se eu amei. Não consegui tirar ainda a minha conclusão. Eu tenho uma coisa que aconteceu comigo. É. Isso aqui, ó. Esse é o pó jujuba. Ele é um pó compacto translúcido. O pó translúcido não tem cor. Ele é translúcido. Ele é como se fosse uma cortina de voal. Só que assim. Eu passei o pincel, sei lá, duas vezes. E ele já começou a ficar com uma aparência de engordurado na ponta. Tanto que eu precisei raspar o produto. Pra ele sair aqui no pincel. Tá vendo que tem umas marquinhas raspadas aqui? Então, eu precisei fazer isso no primeiro vídeo que eu gravei pra vocês que não foi pro ar. E aí eu pensei, nossa, sei lá. Estranho, né? Esse aqui é o pó 02. Da minha, de cor de pele. Já esse aqui é o pó compacto comum. Que tem cobertura. Tá? Então, ele vai adicionar cobertura. Enquanto o translúcido não vai adicionar cobertura. Ele só vai matificar. Vamos passar um corretivo aqui pra gente poder selar essa olheira. Porque esse negócio tá horroroso. De um lado, a gente vai usar o pó compacto com uma esponjinha. Vamos ver se ele vai adicionar cor aqui. Ó, realmente ele adiciona cor. Ele é um pó bem fininho, mas que essa cor não deu boa pra mim. Ficou muito amarelado. O que vocês acharam? Tá bem amarelado, né? A primeira vez que eu usei, não tinha ficado assim. Ó, a gente dá uma esfumada com o pincel, ó, já melhora. Tá vendo? Talvez a primeira cor funcionasse melhor pra aqui, pra região das olheiras. Pra dar uma iluminada. E com o outro lado da esponjinha, a gente vai usar o nosso pó rosa, que é o Jujuba. Ele é um pó translúcido, ó. Tá vendo como... Nossa Senhora. É muito diferente. Minha olheira tá muito acinzentada. Não gostei. A Avis, ela lançou um pó rosa solto. Gente, divino, maravilhoso. Parece que ele faz milagre na olheira. Agora, isso aqui não rolou pra mim. O que vocês acharam? Eu tô preferindo esse lado aqui, ó. Que a cobertura, claro, né? Um pó compacto com cobertura, cobriu mais minha olheira. Só que esse parece que deu uma escurecida no corretivo. Aí a gente vem aqui com um pincelzinho. Dá uma esfumadinha. Temos o resultado do lado direito. E do lado esquerdo. Minha opinião final sobre esses produtos aqui, gente. Criei muitas expectativas, assim como a grande maioria das pessoas. Porque o marketing, a forma como a Boca Rosa falou dos produtos, tipo, vai ser a base de sei lá o quê, sei lá o quê. E não atingiu essas expectativas, não superou, não teve nem ali junto com as expectativas. Ficou bem abaixo. A base, gente, ela entrega uma cobertura translúcida, como é a proposta dela, mas com uma carga muito pesada. É uma base grossa que eu acho que não fica bonita na pele. Em algumas peles, ela vai evidenciar poros e linhas de expressão. Então, pra pele madura, isso aqui, esquece. Dos três produtos, o que eu mais gostei foi o blush. Eu espero muito que a Boca Rosa veja essa questão da embalagem. Eu tenho certeza que ela vai ajustar isso, porque é um produto muito bom, real. Entrega muito, gente. Assim, perfeito. Já dos pós, é muito de gosto pessoal, é muito de pele. Então, na minha pele, eu não amei. Não é um produto que eu vou botar na minha necessária. Eu tenho outros pós que são infinitamente melhores que esse, então, não rolou. E por último, essa base aqui é pra aquela pele que não tem nada. Não tem poro, não tem mancha, não tem acne, não tem textura, não tem linha. É uma pele que não precisa de base. Não é a pele da Heli Bieber? Manda pra Heli Bieber. Porque pra mim, infelizmente, não rolou. Vamos ver se a Boca Rosa vai fazer alguma coisa com isso, se ela vai pensar na reformulação da base. Mas é isso, gente. Essa é a minha opinião. Eu quero saber o que vocês acharam, se vocês compraram. Um beijo e a gente se vê no próximo. Tchau!